Bom dia galera, bom dia Diário de Bordos, só alegria, só felicidade. Hoje é segunda-feira, hoje é dia, quero ver, 13 ou 14? Agora não lembro, tá, que seja segunda-feira de março, tamo 4 horas a mais aqui no Brasil. Ah, tá dando a manobrada ali, hein? Não, mano, 250. 4 horas a mais que no Brasil aí, hein? Então tamo aqui na Suíça, e hoje é segunda-feira, acho que é 14, 14 ou 15, acho que é 14, não sei. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver aqui. Hoje é 14, 14, 14, 14 de março de 2016. Galera, agradeço em primeira mão a todos os novos inscritos, estamos aí com 85 mil inscritos passados, 85 mil, e alguma coisinha ali, umas quereirinhas ali. Pra mim, se tivesse um, pra mim tava ótimo. Se tivesse a minha mãe me acompanhando, faço isso por distração, por alegria, por gostar de vida. Quero falar uma coisa muito importante pra vocês, que é um dos maiores erros que eu tive no início, quando eu comecei a trabalhar com caminhão. Você quer saber? É, isso aí foi uma coisa que eu aprendi bem depois, viu? É um grande erro. O que eu quero dizer é o seguinte, galera, porque a gente acaba aprendendo com o tempo. Um dos erros maiores que eu cometia quando comecei a trabalhar com o transporte, por falta de experiência, antes do manado, quer dizer que eu vou fazer vídeo de carro, de bicicleta, andando a pé, andando de camelo, andando de patinete, porque eu tenho experiência com caminhão. Eu sou caminhoneiro. Então, pra mim, eu posso falar de caminhão em cima de um patinete, em cima de um barco, em cima de um navio. Pra mim, a orientação é a mesma. Vou fazer vídeo falando das experiências, das coisas que eu vivi e que eu vivo. Tô passando por uma transição, tô na Suíça, vai demorar um pouco ainda até fazer todo um processo. Não tenho necessidade de trabalhar de urgência, ninguém tá pagando minhas contas. Então, tá de boa. A hora que eu achar que devo dar início, trabalhar, eu começo. Porque já trabalhei bastante até hoje, né? Então, tô tranquilo, tranquilo, de boa. E pra gente começar a mexer com o caminhão, mexer com essas coisas, exigem você um conhecimento, todo um conhecimento, pegar todos os macetos, conhecer a língua, conhecer o país, não é... É uma série de coisas. Mas eu tô... Filé. Só ouro. Tá passeando, tem que conhecer, tô estudando pra falar francês, tudo mais. Mas vamos lá. O assunto é outro. Um dos maiores erros que eu cometia no início de trabalhar com os transportes, que eu acho que... Cada um pode ter... Rapaz, que foi irado aqui, rapaz. Na minha cabeça, é que é... Não tem caspa, rapaz. Oi? Farinha. E um dos maiores erros que eu cometi na... na minha vida, foi... O que que esse cara buzinou ali? Não entendi. Eu acho que eu tô na contra... Não, não tô na contra mão, não. Tem uma placa lá. E um dos maiores erros que eu cometi na minha vida, gente, foi... Quando eu trabalhava com transporte, era não acompanhar o carregamento. Não acompanhar o carregamento. Era uma das coisas que mais... É... Acontecia comigo. O fato de você... Não acompanhar a carga, ele pode te prejudicar muito, viu? Porque é o seguinte, se você vai fazer uma carga onde... O peso... Da carga vai mais... Pra parte traseira, a sua carga fica... Traseira. A cabine não começa a balançar, a pular muito. Isso é muito ruim pra dirigibilidade. Se a sua carga fica muito dianteira, a carreta ou o cavalinho, ou o que for, ele fica passarinhando, o que a gente disse. Entendeu? A parte traseira fica leve demais. Além do mais, que não é só isso, né? O desgaste de pneu, a estabilidade do veículo em curva, nas estradas, tudo isso altera na forma de você carregar. Hoje, tem algumas empresas que o pessoal tem um preparo a mais, pra fazer o carregamento. Depende dessa carga sólida, é uma carga única, não é muito espalhada, muda-se totalmente. Agora, quando é carga muito fracionada, que é muitos diversos tipos de mercadoria, você ir sempre que possível e você acompanhar o carregamento. Procurar fazer uma distribuição correta da carga, isso vai te ajudar muito na estrada. Além de você não estragar a mercadoria, você tem uma forma de dirigir melhor. O caminhão, quem sabe, quem é profissional, sabe o que eu tô falando. Uma carga bem distribuída, dentro do caminhão, ele muda totalmente a dirigibilidade quando você tá na rodovia. Muda muito. O caminhão fica macio, parece que ele desliza melhor na pista, ele não só alavanca, não dá aquelas puxadas, não tranqueia, como diz, cabine não levanta, cabine não soca pro chão. Ele tem uma dirigibilidade bem melhor. Vai ver como vai ter comentário aí de gente falando que eu tô falando a verdade. O caminhão, ele fica mais suave pra dirigir. O fato de você acompanhar a carga é interessante porque, além do mais, você vai ter uma noção de como tá a sua carga dentro e qual comportamento que você vai ter em determinadas situações na estrada, né? Tipo, uma freada ou tipo uma curva que você pode ver que tem que fazer com menos. Principalmente, você vai cargar muita bombona de óleo, coisa líquida que chacoalha muito dentro do caminhão. Isso altera muito a forma. Então, sempre procurar distribuir a carga de uma maneira uniforme, sendo que o peso uniforme. É uma questão de lógica, não há ciência nisso não, gente. É uma questão de lógica. Uma já ajuda na balança. Sempre que possível, acompanhar o carregamento. Vai te dar uma ajuda muito grande. Procure sempre carregar de forma uniforme a carga. A distribuição do peso sobre os eixos também é importante. Saber o que está carregando, como, para onde que vai. Isso ajuda muito. E outra coisa que é importante para vocês é a forma de dirigir. O produto que você está levando muda a forma de você dirigir. Porque tendo um produto com determinado determinada a carga com determinado produto, você dirige de uma forma. É uma carga sólida, uma carga fechada, bloco, disso, daquilo. É outra forma de dirigir. E o cuidado que eu digo, gente, nossa, eu vejo muito, via muito da estrada caminhão tombando em retorno de viaduto, coisa, caminhão tombando a 10, 15 por hora, a 20 por hora, praticamente parado. Sempre, nunca esqueça, gente, da força centrífica. Às vezes, o caminhão faz, mas a carga não faz. A carga puxa. Os asfaltos têm aquelas descidas puxando para a esquerda, puxando para a direita. Isso acaba atrapalhando coisa. Quanta gente que vocês já viram, vocês vão ver nos comentários, gente que já viu o caminhão tombado em retorno, em contorno, em viaduto, muito. Ali, quem vai a 277 lá em Curitiba, ali, 277 com o contorno no leste, quem vai para Ponta Grossa, é um contorno que tem lá, se vocês dizem, o que tomba de caminhão ali, gente, naquele retorno a 10, 15 por hora. O cara toca a vida toda, anda 500 quilômetros, tomba no retorno no viaduto. Prestar atenção, prestar atenção na força centrífica, prestar atenção na carga que ela trabalha em cima, gente. Presta atenção no que está carregado, bem amarrada, a carga, bem comportada, e a dirigibilidade suave vai ajudar muito na sua viagem. Vai com atenção, presta atenção no que você está levando, dirija suave, dirija com calma, que você não vai ter dor de cabeça. Valeu, galera, um abraço para vocês, um bom dia, um bom começo de semana, tudo de bom, agradeço a todos os novos inscritos, sempre que possível a gente vai fazendo algum videozinho, dando uma dica aí. Gostei da galera brincando dos videozinhos de eu fazendo videogame lá, hein? Acho que vou montar um canal de game, hein? Valeu, galera, boa segunda, boa semana. Ah, esqueci de uma coisa, o que eu ia falar não deu tempo, porque quando eu gravo com as duas câmeras ali, ele corta com 10 minutos, eu tive que falar rápido, esqueci de uma coisa, dá uma olhada nos outros videos aí, gente falando, já faz vídeo instrucional, vídeo caminhão, gente, tem mais de 2 mil e poucos vídeos, dá uma fuçadinha aí, eu vou pôr aí em cima, tá vendo esse cantinho em cima aí? Vocês vão ver um izinho dentro de uma bolinha, clica ali, vou pôr uma playlist ali, tem várias, vários vídeos mostrando, vídeo de instrucional, vídeo de dica, vídeo de coisa, dá uma clicada ali, vocês vão ver, procure, descubra, fuça aí meu canal, quanta coisa vocês vão achar, eu já não sei nem de que assunto falo, mas de caminhão, acho que eu já falei de tudo, assim, da maior parte, né? então dá uma fuçada aí no canal, que você vai achar muito vídeo legal, muito vídeo, tem vídeo engraçado, vídeo de humor, vídeo brincando, tem as espécies nativas ignorantes também, então tem muito vídeo, dá uma procurada, e se inscreva também no canal, porque se você se inscrever, cada vez que eu postar um vídeo, vai aparecer um toque, vai dar um alerta que eu postei um vídeo, daí você entra lá e vai ser o primeiro ao curtir, que normalmente os 10, 15, o primeiro ali, sempre estão mandando um salve, mandar até um abraço para o Telmo, Telmo Rioite, é isso? Telmo Rioite, aí ó, está sempre acompanhando, normalmente aqueles que todo dia comentam, acompanham, eu vou falar o nome dele aí no vídeo, aqui tem uns que se destacam, Paulo Félix, e tem mais aí, o pessoal que se destaca aí, aí fica fácil da gente lembrar, porque está todo dia comentando, todo dia ali, enchendo o saco, e fica legal, então dá um curte aí, se inscreve no canal, clica ali na partezinha embaixo, ali vermelho, se inscrever, se inscreve no canal, dá um curte no vídeo, e comenta, comenta o vídeo, fala o que você achar que, que é legal, que não é, compartilha com seus amigos, vai ficar bem bacana, galera, um abraço, agora fechando de verdade, hein, boa segunda para todo mundo, boa semana, e, estamos passando por um processo de transição, aqui na Suíça, estou super bem, estou super amparado, estou super confortável, e, para não deixar o canal, quando eu pensei em vir para cá, disse, ah, vou fechar o canal, porque, vou ficar um tempo aí, de boa, né, sem mexer com o caminhão, coisa e tal, mas daí vem surgir, sabe do que, eu vou fazer vídeo do jeito que eu quiser, de bicicleta, de a pé, de carro, de carroça, de skate, se, ficar, ficou, e teve gente já falou, não, Jair, a gente gosta de você, do jeito que você é, pelo jeito que você interage com a gente, e tal, agora, não vai fechar o canal não, então, beleza, galera, vamos continuar do jeito que dá aí, fazer brincadeira, compartilhando, dando risada, para mim, é muito gostoso brincar com vocês, e manter esse canal aí, para interagir, quem gostar, gostou, quem não gostar, a gente pede que, sei lá, dá uma opinião, uma sugestão, e, continua com nós aí, valeu, boa semana, um, um bom dia, e, logo, logo, a gente vai, estar por aí, futuramente, eu sou caminhoneiro, né, então, não tem como fugir disso, logo, logo, a gente vai, estar por aí, mexer no caminhão, mas, tem que, um passo de cada vez, a escada, se sobe por degrau, e, eu estou subindo, tem que falar a língua, conhecer a lei, conhecer o país, logo, logo, a gente está aí, não, tem necessidade, de, trabalhar urgente, e, para mim, está muito bom, eu gosto, e, trabalhei bastante, já, né, dá uma, uma descansadinha, aí, um tempinho, tem que falar, não tem conteúdo, fugiu o foco, não, não fugiu não, não fugiu, porque, o canal, não tem foco, o canal, o foco, é o que eu quiser postar, ali, pronto, é o meu, tá bom, vamos junto, bom final de semana, já estou achando, final de semana, rapaz, estou me guspindo, de todo, viu, será, será que é porque, eu estou com sono, acho que, eu não escovi os dentes ainda, saí correndo, e acho que, por isso, que eu estou me guspindo, todo, deixa eu limpar aqui, você, boa semana, gente, um abraço, fui,